A parte dos 58 milhões de votos do Bolsonaro que não irá renovar os votos em 2022 não vai apertar o sino Lula porque se desencantou com o projeto bolsonarista, mas porque o capitão não só não entregou o prometido como aloprou. Nem os 55% mais dos eleitores mudaram de opinião quanto à bandalha da corrupção em que o PT se lambuzou para usar uma expressão do Jacques Wagner. O Moro, o juiz ladrão, foi parcial, mas o Bovão não é idiota para acreditar que não houve crime e que de cunha a Lula são todos santos na Sodoma e Gomorra de Brasília. O já tradicional, 25% de sim ao Lula será incorporado ou não ao Bolsonaro em 2022 e não repete em 2002. Lula não vai subir a rampa como esperança que venceu o medo, mas como o consenso do andar de cima de que mais quatro anos de Bolsonaro serão intoleráveis e uma terceira via não vai rolar. Esta é a virtude do Lula, a clara leitura do Senado Eleitoral que vai enfrentar com esse contexto da cabeça que está fazendo os movimentos e está mandando bem apesar de caminhar na areia movediça. E mais, sabe que a cobrança por resultados vai começar no dia 1º de janeiro e se o tema corrupção saiu de moda na tabla de preocupações do brasileiro, a direita faz isso voltar à moda rapidinho. E se a fortuna, seduzida pelas coxas do sapo barbudo, virou as costas para a pança do Bolsonaro que não acerta mais uma desde que o Temer escreveu a carta. Lembrando que a paciência do Centrão se esgota em abril, a partir dali é cada um por si, todos com Lula. É o que temos. Infelizmente ou infelizmente.